Salve, salve, tricolores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo, já se inscreve aí embaixo, deixa o like no vídeo e também me segue lá no Instagram, alemão.spfc. E agora, sem enrolar, vamos para o vídeo de hoje, retornando aqui nesta segunda-feira, logo depois do sorteio da grande final da Copa do Brasil. Algo que era o meu palpite, né? Primeiramente, eu quero fazer algumas ponderações importantes aqui. As finais serão as duas partidas, né? Neste próximo mês agora, nesse mês 9, esse mês muito importante que pode entrar na história do São Paulo Futebol Clube. Mas falando um pouquinho sobre como está o clima do nosso rival, né? A equipe do Flamengo vem em um clima terrível, assim, catastrófico, né? Tivemos um empate nesse último final de semana, na última rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo empatou com o Internacional lá no Maracanã e teve muito protesto da torcida. Mas as informações importantes para a gente trazer agora é de que o Arrascaeta e o Luiz Araújo, dois jogadores importantes para esse elenco, estão lesionados. Lesões consideradas sérias e podem perder as duas partidas das finais. Principalmente o Arrascaeta, que é um jogador do Flamengo, assim, que já vem despontando como um dos melhores jogadores do futebol brasileiro há algumas temporadas. joga muita bola, não à toa esteve na última Copa do Mundo ajudando aí a sua seleção. Teve uma lesão considerada séria e as duas lesões são cerca de 30 dias de recuperação. A gente sabe que o Flamengo tem realmente uma preparação muito boa. Os jogadores até voltam antes do esperado, mas a primeira, né? A primeira situação é de que o jogador aí fique algum tempo fora e te possa perder aí os dois jogos da final, assim como o Luiz Araújo. Eu gostaria de vencer essa Copa do Brasil para calar o Luiz Araújo, que provocou o São Paulo, dizendo, né, que quando veio para o Flamengo, estava vindo para o melhor clube do Brasil, né? Ele que tinha falado, ah, voltaria para o São Paulo, mas balera, rapaziada. O dinheiro falou mais alto e até provocou aí, dizendo que jogaria no melhor clube do Brasil, no maior clube do Brasil. Então, um recado para o senhor Luiz Araújo aí que a gente vença. Eu queria vencer com ele em campo, para ele ver que ele fez a escolha errada de que o São Paulo é, sim, o maior clube do futebol brasileiro. E a gente vai com tudo para cima deles, rapaziada. A gente vai com tudo para cima deles, principalmente tendo o mando de jogo no nosso estádio, lá no Morumbi. No dia 17 o jogo será no Maracanã e no dia 24 nós teremos a grande final da Copa do Brasil, lá no Morumbi, lotado. Mano, tinha muita suspeita aí. Suspeita assim, né, rapaziada? Falando, ah, o Flamengo é o Varmengo, né, que é sempre ajudado pela arbitragem, sempre ajudado aí por todo mundo, pela CBF. Mas, surpreendentemente, nós vamos decidir o confronto lá no nosso estádio, rapaziada. Uma notícia muito legal e eu fiquei muito feliz com isso, né? Então, está aí o sorteio da Copa do Brasil. Mais uma decisão com o nosso mando, né? Eu achei muito legal, né, que tiveram os jogadores, os treinadores, né, Do lado do Flamengo, o São Paulo, que é quase um cavaleiro do apocalipse, né? Todo lugar que ele vai tem um problema. É preparador agredindo o jogador, jogador agredindo o jogador. E assim está o clima do Flamengo, né? O Gabigol, por exemplo, vai fazer uma festa de aniversário e tem protesto marcado da torcida na porta da festa. Alguns jogadores, inclusive, não vão por não acharem o momento ideal. Então, assim é o clima do Flamengo para esta final de Copa do Brasil. Do lado do São Paulo, o clima também não está dos mais favoráveis, porque o São Paulo vive uma montanha russa em questão de poucos dias. São Paulo está aqui aí do nada, está aqui, são muitos altos e baixos em pouco tempo. Então, assim, também vem a equipe do São Paulo para este duelo, né? O São Paulo que perde para o Lanterna do Campeonato, jogando com um jogador a mais. Independente de ser fora de casa, tinha mais São Paulino no estádio do que torcedor do América, né, rapaziada? Então, assim, vem o nosso tricolor para este grande duelo, para esse duelo decisivo que, como eu disse aí, as duas partidas serão neste próximo mês aí. Depois de agosto, né, nós já estamos entrando aí. Praticamente, acho que essa semana já começa aí o mês de setembro, que se Deus quiser, vai entrar na história. Mano, nós demos um passo muito importante para fazer a história, a história e sendo escrita aí diante de nossos olhos. É um passo muito legal a gente decidir no nosso estádio. Não sei se São Paulo entra acomodado, né, falando, ah, no Morumbi a gente resolve. Por quê? Contra o São Lourenço foi assim, contra o Corinthians foi assim, contra a LDU está tomando o mesmo rumo aí, né, porque a gente perde a partida de ida e a gente vai decidir o jogo de volta no nosso estádio. Espero que a gente consiga, sim, a classificação para uma semifinal e espero que na Copa do Brasil não tenha aí, né, tirando até aqui a bandeira para todos vocês não acompanharem mais, mas espero que na Copa do Brasil não tenha aí este cenário, né, espero que a gente jogue os dois jogos para vencer, espero que nós joguemos aí esses dois jogos para sermos campeões dessa competição inédita que nós ainda não temos aí na nossa galeria. Falando um pouquinho da preparação do São Paulo, né, o São Paulo agora já depois deste sorteio já começa a preparação. O Dorival, o Rafinha e o Kaleri não estão em São Paulo faz uma semana, né, o São Paulo viajou na terça passada, foi para Quito, de lá foi para Belo Horizonte, né, onde a gente encarou a equipe do América, e já foi para o Rio de Janeiro, onde acompanhou o sorteio agora há pouco. E aí sim, volta para São Paulo, né, mas quinta-feira temos um duelo muito interessante aí pela Copa Sul-Americana, que vale uma vaga na semifinal. Se Deus quiser, vai dar tudo certo e se Deus quiser, nós vamos com tudo aí para a Sul-Americana, para a Copa do Brasil. Temos que acordar no Campeonato Brasileiro, como eu disse aí para vocês, estamos a sete pontos da zona de rebaixamento. Não acho que é uma briga que o São Paulo vai enfrentar, mas Deus do livro aí não dá nada certo nas Copas, a gente pode ficar mais um ano de fora da Libertadores, que é a competição mais importante que nós temos, né. A Libertadores há brilhantes, São Paulo, São Paulo há brilhantes, há Libertadores, então nós não podemos ficar de fora dessas decisões, não é mesmo, rapaziada? Então, para quinta-feira nós ainda vamos ter muitas novidades, eu acho que o Dorival tem que escalar o time que a torcida está pedindo, esse quarteto de ataque, a gente já viu o Ramos Rodrigues muito diferente, mas não adianta o Ramos Rodrigues jogar com esses caras reservas, rapaziada. É um pecado o Ramos Rodrigues olhar para o lado e ter o Wellington Rato, é um pecado o Ramos Rodrigues olhar para o lado e não poder contar com outro jogador aí de grande futebol. Então, ele jogando ao lado do Lucas, Caleri, Luciano, ali na contenção, o Pablo Maia, que pode dar toda essa liberdade para o Ramos rodar o meio de campo ali, armando o jogo, quem sabe um outro volante mais de marcação, sei lá, um Luan, como o próprio Gabriel Neves, não sei se Alisson, Rodrigo Nestor, desde que seja um jogador ali para marcação. E aí que o São Paulo consiga toda essa... esse benefício que está procurando toda a torcida São Paulina neste momento, né? Porque a gente quer esse título e a gente espera que agora esses jogadores entrem aí em um entrosamento muito bom, que o Ramos Rodrigues, que é hoje o jogador que tem, vamos dizer assim, o pior físico, consiga essa forma física há tempo, né? Ainda temos aí cerca de 20, menos de 20 dias para o jogo de volta, né? No nosso estádio, que na minha opinião é o jogo mais importante da temporada aí para o São Paulo. Beleza, rapaziada? Então, sorteio definido, mando de campo nosso e vamos para cima do Flamengo. Vamos para cima deles, se Deus quiser a gente consegue aí mais um título na nossa história, um título inédito, que é o título da Copa do Brasil e vamos com tudo para cima do Flamengo. Como é que está a expectativa de vocês há poucos dias aí da final? Como está a esperança? Vocês estarão presentes aí, quem puder estar presente, sei lá, independente se você for do Rio de Janeiro, independente se você for de São Paulo, mas se não puder, todos os São Paulinos estarão na mesma corrente aí, assistindo de casa, assistindo com os amigos, fazendo festa, até porque o jogo será em dois domingos, né? Então é mais uma novidade para a temporada, algo muito legal aí para este ano. E se Deus quiser, vamos em busca aí deste título importantíssimo. Fechou, rapaziada? Fiquem com Deus, o vídeo de hoje está chegando ao final, volto mais tarde com mais novidades, um abraço do alemão e também, valeu!